Vamos falar do time do Vitória que vai enfrentar o Ceará sábado no estádio do Barradão. Momento decisivo para o time do Vitória, a gente sabe, é a última rodada. O Vitória precisa de um empatezinho já para garantir a sua vaga na primeira divisão. Está sendo com sofrimento? Está sendo de forma complicada? Está. Mas o torcedor tem que apoiar nesse momento. Sabemos que a equipe tem mudanças, Gilson e Elton suspensos, inclusive, já foram liberados pela diretoria. No ataque fica dúvida aí por enquanto, né? Mas na lateral esquerda o substituto já está definido. A preparação é para a final de campeonato. Não é a primeira decisão da minha vida. Já tive muitas, mas essa é a mais importante. Mas temos que estar torcendo pelos outros times também, né? Está perno, enfim. Espero que eu entre de campo e ajude o Vitória a conquistar a parceria. Ele está confirmado no time no lugar de Gilson, que está suspenso e já foi até liberado pela diretoria rubro-negra. Responsabilidade para o garoto, que apesar da pouca idade, tenta passar confiança para o torcedor do Vitória. Nós vamos entrar para ir para o acesso, né? O acesso que é parceria. Mas nós vim treinando aí, já chegamos ontem. E hoje já treinamos com o coletivo, eu que não joguei no último jogo. Mas é como eu falei, o time está focado e sabemos o que tem que fazer. Há um empate da vaga na primeira divisão, o time do Vitória precisa de foco total no jogo de sábado. O Ceará, adversário, já não tem pretensões no campeonato e joga apenas para cumprir tabela. O professor falou com a gente e nosso grupo já está com isso na cabeça, já sabendo o que tem que fazer dentro de campo. Confiança, tranquilidade e palavras importantes nesse momento. O difícil vai ser conseguir dormir nessa semana. Dormir eu não tenho certeza não, né? Não sei se eu vou dormir bem não, mas vou tentar focar, vou tentar estar sempre pensando no jogo, o que é que eu tenho que fazer dentro do jogo. Sei que o time que a gente vai pegar, o Ceará, é um time bom, organizado, mas vou estar aí, estou preparado, estou preparado para qualquer situação.